O Marcel bate duro aí na Vamos acompanhar aqui O Marcel colocando essa linguiçinha E aí Marcel O que você comemora hoje aqui? Hoje nós estamos comemorando aqui Não, em primeiro lugar A visita do Nélio Chegou num momento especial Parece que adivinhou Adivinhou Promoção de cerveja Eu tô achando que ele entrou no Orkut Foi amarilho Duas caixas Duas caixas de cerveja liberadas Na hora Caiu alguém na armadilha E é aniversário da digníssima hoje Não vou falar a idade dela, mas Vinte e nove Mais onze Que bom Entra ou não entra Mais onze deu trinta Aí foi mais dez É quarenta mesmo que ela tá fazendo Quarenta anos de uma criança da Madalena Que bom Bovozona Bonita, sarada Bovozona Peguei a loja de manhã E eu fiz algo Olha aí O Marcel tá abusado Aqui Vou apresentar as carnes Aqui é uma picanha Aqui é um contrafilé Aí cobrinha Você não quis vir? Aí cobrinha Contrafilé Aqui uma linguiçinha ardida Outro modelo Tem aí embaixo Uma alcatra Puta que pariu Aqui não tem Só os dois amigos Mas vai aparecer É vai Tá em cima da mesa Pra quê? E aí Débora Que você nem ia dizer aí? Nada Conhecia já a Madalena Marcel É, eu lembrei dela É Olha que maravilha que tá Esse alho aqui No contrafilé Minha amiga Isso é coisa fina É demais